Portanto, para elucidar essa disputa durante o curso, você primeiro vai aprender de forma minuciosa a postura neonatal do bebê a termo e a sua geometria óssea. A Billy faz uma relação dos típicos alinhamentos neonatais do quadril e das articulações do joelho e a estratégia típica usada para adquirir a posição sentada em unel, ou seja, quando falo minuciosa, não estou sendo exagerado. Para muitos que já conhecem a Billy, sabem da sua rigidez em relação à importância do conhecimento do desenvolvimento ósseo típico para poder direcionar o tratamento de seus pacientes. Afinal, para poder fazer uma boa avaliação e um bom plano de tratamento, você precisa saber exatamente qual é o objetivo e como você pretende alcançá-lo. Afinal, como está o posicionamento esquelético das juntas do quadril durante a sentada em anel ou sentada em perninha de índio? Como deve ser a saída dessa posição para quatro apoios e após engatinhar? Cada um desses posicionamentos devem ser estudados para direcionar seu paciente ou filho a adquirir os marcos motores.